E aí pessoal, hoje o dia tá bom pra gravar passos, deu uma chuva de manhã cedo, já gravei um bocado aqui já. Quando eu filmo, gravei um caramugeiro. E aí 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 E muito bonito, toma. E aí E aí Pai bonita. Valeu pessoal. Se gostou do vídeo deixa o like. E já se inscreva no canal.